Olá, gente, tudo bem? Voltei pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, vou fazer uma outra, né, pra ver o peso do nenes, né, da baby, que não quer nascer. Tô com 30, faço 38 semanas amanhã, 39 semanas amanhã. E nada, nada, não quer nascer, eu vou ver o peso, gente, ela deve tá enorme pra eu colocar a criança nessa mãe pra foda. Aí hoje eu vou aproveitar, que hoje eu tenho um exame. Cagão. Aí hoje, aproveitando que eu tenho essa ultrassom, eu tenho que pegar medicamento da minha mãe, que ela faz tratamento, né, aí ela pega medicamento lá, aí eu já aproveitei e coloquei na mesma data, aí eu vou aproveitar também e vou no mercado, né. Vocês disseram que gostam de ver comprinhas, então provavelmente vai ser a última comprinha que eu vou fazer antes de parir, né. Aí eu vou no mercadão, no atacadão, porque eu vou parir, eu tenho que deixar a casa equipada. E tá tudo vazio, dispensa vazia, geladeira vazia. Aí a gente vai comprar algumas coisinhas, minha cara de bolacha, ó. Chegando hoje eu vou finalizar esse cabelo pra quê? Pra eu parir bonita. Então, ó, eu sei que tá se aproximando, 39 semanas da manhã, então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e vamos lá. Olha só o look da gata, esse vestido aqui é minha fada, não repara na bagunça, o que que vai arrumar a casa? Acordei agora, tô atrasada. Aí eu coloquei esse vestido. E olha só, a sandália é sempre a mesma. E agora eu já vou, eu sempre maquio no carro. Ó, mas eu tô com o rosto bastante inchado, gente, meu rosto tá tão inchado, tão inchado. Aí saindo de lá eu falo qual o peso que Laura tá, porque ela já tava com 3 a 15 dias atrás, mais ou menos. Imagine agora, meu Deus, ai que bagunça, a minha bagunça. Então bora lá. Vai empurrar aí que eu não cansei. Vai, 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 vai. Qual é o meu papo, então? Então não pega. Lá ainda tem bastante detergente. Não precisa. Eu moro pro lado da... Sif também tem, né? Sif tem ainda bastante. Mas ali dura, tá cheinho. O sabão é lá na frente. Vou matar aquele bicho, vou matar aquele bicho, vou matar aquele bicho, olha. Tá caro. Dois reais. Fiscozinho. Mas apesar de que tem bastante lá. A aula tá 14,89. Tá caro. Tu bebe o sabão lá em casa. O sabão é onde? Cadê o sabão? Líquid, porém. Música 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 Vai ter mais gente lá seguir Corra querer tomar café Tem que comprar café, onde que tem café aqui? Ali Rafa Quatro Emoções Eu peguei da outra vez Eu peguei da outra vez Integral Espera Qual foi desse? Eu nem lembro o valor desse Olha R$3,00 O de cá foi quanto? Esse daqui é mais caro Esse é mais caro, Cauê Parece Vou pegar do de cá mesmo mais um R$3,00 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 Cheguei em casa, gente R$3,00 De compras E a gente comprou 6kg de arroz Feijão Só o essencial E a gente comprou também carne A gente comprou dois frangos Eu só gosto de comprar o essencial Não gosto de comprar besteira Não compro nada de besteira As únicas coisas de besteira Que a gente compra Que a gente compra biscoito Que não é besteira Pra gente tomar café Pão Pão Aqueles de forma E só queijo Essas coisas Que a gente compra Mas aí a gente comprou carne 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 de boi Chá Que É isso E deu R$570,00 E aqui dá pra gente passar o mês inteiro Esse valor R$15,00 a gente passa o mês inteiro Tá Né mãe? R$570,00 E a gente Fiz o ultrassom lá Não mostrei pra vocês Mas minha filha já tá com Cinco Cinco Deus me livre Guarde Três quilos e meio Tá? Eu acho que ela deve tá bem menos gente Assim espero Mas Amanhã eu faço 39 semanas E eu espero que quando Eu esteja Quando eu postar esse vídeo Ela já tenha nascido Meu Deus Meu Deus Meu Deus filha Vem logo Mas eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei E agora eu vou organizar Organizar tudo Ai gente socorro Aqui gente eu comprei iogurte Eu amo esse aqui Que tem probióticos vivos Aqui tem biscoito né Biscoito óleo A gente levou uma caixa térmica pra colocar Como é longe né Aí a gente levou uma caixa térmica pra não É uma hora e pouco de viagem Aí eu levei a caixa térmica Aqui tem doce Doce de goiabada com creme de leite Eu gosto muito Só foi a única besteira que eu comprei Né? E aqui tem Pão tradicional Aqui que dura horrores Eu gosto desse Molho de tomate Ou essas coisas que são essenciais Queijo Que eu vou colocar logo na Na geladeira Essas coisas eu vou organizar Meu marido foi ali pegar uma água E é isso gente Comprei arroz como vocês viram Arroz de namorada Emoções Esse é bom E a gente economiza muito Porque gente antigamente a gente não Eu não ia em Eu não ia nem em atacadão assim Eu comprava aqui no bairro mesmo Aqui na minha cidade E sempre dava um absurdo A gente pagava Com essa mesma quantidade aqui 800 reais 700 reais em mercado todo mês E agora com 500 reais 400 reais a gente passa o mês inteiro E a gente compra o básico Que é isso aqui E as coisas que faltar a gente vai comprando Mas dá tranquilo pra passar o mês Agora eu vou arrumar aqui Daqui a pouco eu volto Voltei gente Hoje já é outro dia A gente já chegou Como vocês viram Mostrei as compras Era pra ter mostrado mais Mas é o primeiro vídeo E se vocês quiserem Ver mais coisas Que eu não sei nem como grava vídeo de De mercado Eu nem sei nem por onde começa Então Eu não sei como gravar Aí eu fui gravando Fui gravando Não mostrei as coisas que eu comprei direito Mas é assim mesmo gente Os próximos vídeos Vai melhorando Porque é a primeira vez Como eu falei que eu gravo coisas de De supermercado Antigamente eu não ia no mercado Quem era o meu marido A gente comprava aqui mesmo Em mercado de bairro E quem ia sempre era meu marido Ele levava listinha Ou as vezes nem levava listinha E eu falava que não ia Eu não gosto de mercado Mas agora eu tô gostando Tá Aí a gente vai Tá indo em atacadão É a segunda vez Porém a gente tá vendo aí No atacadão Que é mais barato Eu geralmente Eu compro em Feira de Santana Nos atacadores de Feira de Santana E esse que eu fui Foi o mercantil Eu não achei tão barato Eu vou tentar outro Tá? Mas enfim gente Minha filha tá com 3,5kg Como eu falei com vocês E agora eu vou mostrar Alguns recebidos Que chegaram aqui Pra mim gente Pra esse vídeo não ficar Muito curto também Amanhã eu tenho consulta Tô com 39 semanas hoje Faço 39 semanas Gente E nada dessa menina chegar Gente Pelo amor de Deus Cadê essa criança? Ela tá gostando do forninho viu? Aí eu vou mostrar uns recebidos Que tá lá no quarto da minha filha Que eu tenho que organizar Tá? Não vejo a hora de chegar Minha cama box da U Inclusive dando spoiler aí Que eu falei no último vídeo né Que a gente tá Ai nossa tô cansada Reformou o quarto Aí eu comprei uma cama box baú Tirei aquele guarda roupa Que tava nesse quarto de cá No quarto de hóspede Levei lá pra casa da minha mãe Pra ficar um espaço legal Porque vai ter muita bagunça Pra colocar nesse quarto Aí a cama box baú Vai me ajudar demais A guardar tapete Porque meu guarda roupa Tá cheio de coisa Aí agora eu vou mostrar Uns recebidos Que chegou pra mim gente Porque eu sou uma blogueira De recebidos Inclusive se você não me segue No meu Instagram De blogueira Já me segue Vou deixar aqui Que é a roupa Lady Rocha K E vou deixar o da casa também Que é a roupa casa da Lady Né Bibi? Meus cachorros me julgando Eu falando sozinha com a câmera Então gente Vamos lá Pra mostrar os meus recebidos Recebidos Vamos lá gente Os recebidos da blogueira Que eu tô há dias Juntando os recebidos Pra mostrar aqui pra vocês Tá? Primeiro recebido É da Everk Olha Já chegou O meu tratamento Porque eu vou parir E provavelmente Meu cabelo vai cair Então eu já mandei Eles me mandarem O meu tratamento Com a Ever Capsula Gente Eu uso essas cápsulas aqui Pra crescimento Eu usei Acho que no início do ano É Não me lembro direito Eu fiz o tratamento De quatro meses Eu acho E meu cabelo tava caindo E parou de cair Meu cabelo cresceu horrores E agora Eu já vou tá usando Pra prevenir a queda Tá gente? Porque a gente sabe Que no início da gravidez O nosso cabelo cai bastante Eu já tô com medo Então já vou prevenir Tá? Então eu recomendo As cápsulas da Everk Vou colocar a foto Do meu resultado aqui Deu super, super certo E também tem o tônico deles Que eu nunca usei Tá? Esse tônico aqui É esse Tônico poderoso Que as meninas Que eu vi na internet Mostrando Tem um resultado muito incrível Principalmente aqui na frente Então se meu cabelo cair Aqui na frente Eu já tenho a solução Inclusive meu cabelo Ele deu uma quebradinha Que eu já vou usar Pra fazer o meu cabelo crescer Teve gente Que começou a usar Esse tônico aqui E o tônico Fez com que o cabelo Crescesse aqui Ó, o cabelo aqui Tá? Então eu vou até colocar O link do Das cápsulas E eu vou colocar O link do tônico Porém o tônico eu nunca usei Só quando eu usar Pra eu dizer pra vocês Pra eu voltar e dar feedback Mas as cápsulas Eu sei que é maravilhosa Tá? Eu vou deixar o link aí Se você quer Que seu cabelo cresça bonito Saudado É... Eu vou deixar o link aí Caso vocês queiram adquirir Ó, o primeiro recebido aqui É da Weed Care Tá? Recebi-se aqui da Weed Care Que é uma marca de... De produtos capilares Olha só Que tá com essa linha aqui Weed Care Liso Maravilha Que eu já vou até testar Vou lavar meu cabelo hoje E eu já vou usar ela Ó, se vocês quiserem ver Resenhas de produtos Porque como eu falei No vídeo Eu vou trazer receitas caseiras Mas eu vou trazer Resenha de produtos Mostrar alguns produtos Que eu gostar, tá? Se eu usar ele e eu gostar Eu vou trazer vídeo, tá? Aí vem shampoo condicionado Reparador Olha aqui Tudo lindo, maravilhoso Eu amei Obrigada Weed Care Eu já vou usar hoje Obrigada Weed Care Por esse recebido maravilhoso Próximo recebido, gente Eu tô muito chique Eu tô muito chique, gente Socorro Olha só Esse recebido aqui É da Jequiti É um press kit de Natal Da Jequiti Que eu recebi Tá? Veio até cartinha Ó Feliz Natal Olha aqui a cartinha Da Jequiti E veio nessa caixa Tipo uma sacola Tá vendo? Olha que linda Ai meu Deus Tô muito apegada a caixa Depois eu não consigo Jogar as caixas fora, gente Eu tô maior dó De jogar as caixas fora Né? Mas deixa eu adiantar esse vídeo Que eu detesto vídeo grande Mas veio assim, ó Olha que lindo E veio Cinco fragrâncias Veio essa celebre a vida Tá vendo? E veio uma da Eliana Um batom Um esmalte Deixa eu mostrar pra vocês Veio desodorante colônia Da Jequiti Veio quatro dessas Cada um de uma cor E veio uma colônia Da Eliana, gente Ó Da Eliana Que por sinal Ai gente, que linda Olha só, gente Ai, eu amei Hum O cheiro é maravilhoso, gente Gostei demais Aí veio, né? As colôniazinhas Deixa eu mostrar como é as colônias O desodorante Olha só que charme, gente Ó Próximo recebido, gente Esse vídeo vai ficar enorme Foi da Céu de Prata, gente Que é uma loja Que tem coisinhas de prata Que eu sempre mostro Já fiz publi pra ela Lá no Instagram Tá? Da Céu de Pratas Inclusive eu tenho já Joias dela Tem um berloque Aí vem as coisinhas Certificado de garantia Porque são tudo de prata Veio essa pulseira Com olho grego Ó, pra evitar todo o mau olhado Em nome de Jesus Ó, foca aí Bonitinha, gente Coisa mais linda Do mundo Do mundo Ó Foca, garacha Não vai focar Mas veio uma pulseirinha Veio um colarzinho Ó Veio um brinco Veio outro brinco E veio um anel Gente, ó Eu amei Obrigada Thank you, Céu de Pratas Eu recebi também Laço Pra minha filha Eu vou colocar a foto aqui Porque eu já coloquei Já lavei Coloquei na mala Tá? Vou colocar a foto aqui De como é Aí eu recebi Ela me mandou até cartinha Que é de uma moça que Que mora aqui Vou colocar a roupa dela aqui Ela fez laço E faz laço pra todo o Brasil Ela fez Pra eu usar na saída Foram esses laços aqui, gente Mas só que eu já botei Alguns na mala E já coloquei alguns ali Então não vou pegar Pra mostrar pra vocês Outro recebido Que eu recebi, gente Foi esse hidratante Aqui da princípia Eu tenho já Produz pra fazer skincare Os que eu faço skincare É da princípia Aí eles me enviaram esse aqui Que é uma emulsão corporal Que você deve usar à noite Pra hidratar a sua pele de noite E eu já vou testar Outro recebido Foi da KVD, gente Que são Uma marca de maquiagens veganas Ó Eu recebi Uma base E uma sombra Da KVD Tá? Então foram esses recebidos Aí, gente Quando chegar recebido Se vocês gostarem De ver os recebidos Eu vou estar trazendo Tá? Então foi esse o vídeo de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Porque esse vídeo Deve ter ficado muito, muito grande Então foi esse o vídeo de hoje Se vocês gostarem De ver recebidos Me conta Se vocês gostarem De ver compras De mercado Também me contem Tá? Me contem tudo Aqui nos comentários Então é isso, gente Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau